Ó, aquele carro ali, ele saiu até a primeira parada obrigatória, sem segunda. Na verdade, ele nem parou na parada obrigatória. Provavelmente o examinador falou pra ele seguir. É, ó, se não vier ninguém, pode ir direto, tá vendo? Eu falo pra vocês o que acontece. Eu falo isso em live, inclusive. Aí tem que estar dentro pra passar assim. Sim. Ó lá, vai fazer a parada. Ali atrás tinha uma parada obrigatória, ele não respeitou. Ó, seta. Só tá muito aberto, Vinícius. Só tá muito aberto, tá sem seta. Ó lá, botou. Vira esse volante, meu filho. Isso, vira, sai no canto. Então tu pega o lado de lá, pô. Show. Bora. Aonde? Naquela dali? Show. Tá ajeitando, botou descurocinho. Esperando fazer o download da alma e voltar a pôr. É. Isso se recompô, né? Psicologicamente. Aquele outro carro tá passando lá atrás, cara. Já tá, ainda tá no exame. Tá passando lá atrás ele. Daqui a pouco ele vai finalizar. Vamos focar nisso daqui. Essa aqui é a curva, desenvolve terceira e acabou a prova. Sim. Aí termina lá onde a gente tava, lá atrás desse prédio aqui, né? Ali é a banca. É o que eu falo, ó. Aquela fila ali. Aqui não tem banheiro nessa área de exame. Por incrível que pareça, não tem banheiro. Tá? As meninas, então, fica mais difícil ainda. Acho absurdo. É muito calor, não tem sombra. As sombras são só aqui onde eu tô. E lá do outro lado, naquelas árvores enormes que tem lá. E aí a pessoa fica assim, ó. Aí, ó. Desesperada de calor. E olha que eu não tô fazendo prova. Eu tô imaginando o pessoal que vai fazer. Cara, desidrata aqui fácil, Vinícius. Fácil. Acaba com mais nada de cabeça. Por isso é que eu falo. Vá vir pra prova do Detran, traz o remédio da de cabeça. A desidratação aqui é muito alta, é muito forte. Entendeu? O processo de habilitação é mais desgastante por isso. No dia não é só a prova. No dia é você ficar em pé ali. Um sol, calor, sede. É, pô. Tá maluco. Olha aquela fila ali, a cara do povo da fila. Desesperada. Entendeu? É estressante demais aquela fila. Tá maluco. Ó, um mobzinho ali começou a fazer a balinha. Dá leixo? Lula. Cadê? Começou? Fechou. Já puxou o carro à frente, posicionou. Será que é de dois pontos ou de três? Vamos ver. Depende da posição agora. É, três pontos. Ele tá olhando pro retrovisor. É. Às vezes não. Às vezes dá pra fazer de dois pontos também por ali. Vou colocar o carro ali na frente. Olha lá, puxou pra trás um pouquinho mais. Tá reta de três, né? É. Aliou aquele retrovisor direito. Agora vai desvirar tudo e entrar. Aí a amedalda lá atrás. Observando. A lanterna e tudo mais. Se tá perdendo ponto com alguma coisa também. O lado de dentro também tá de olho, entendeu? Uma diferença entre esse lado direito aqui e o lado esquerdo é que o lado direito tem o meio fio pra te dar uma orientação. Aquele lado de lá, né? Aqui é só a faixa. Ó, esse aqui... Tá vendo? O primeiro carro foi direto. Esse aqui parou. Olha lá. Aqui ele tá na baliza e esse aqui já tá no trajeto, ó. Olha lá. Cadê ele? Tá ali, ó. A seta ainda tá pulando errada. Agora ele vem aqui. Show. Manteve a seta. É só isso. Dá ali pra lá agora, ó. Vou narrar o que vai acontecer. Ó, acelera. Tá de primeira. Vamos. Solta a embreagem, acelera. Desenvolve segunda e terceira. Vem... Isso. Aí depois vai fazer uma redução pra segunda e vira tudo pra direita. É a boa prova. Ali, ó. Olha ali a bifurcação que eu te falei, ó. Se encontraram no cruzamento. Prioridade de quem? É a preferência de passagem. Daquele que chegou primeiro. Saiu vermelhinho e depois vai sair esse daqui. Se chegasse um outro agora atrás do vermelho, para. Aí depois esse daqui sai e aquele de lá, depois que vai andar. Ó. Eu só acho que eles param muito afastados aqui. Aquele carro que a gente tava acompanhando, ele já tá no finalzinho da prova. Tá onde ele, Vinícius? É. Aquele que tava ali dando a volta. Ah, já deve ter cheio. Já no final. É, daqui não dá pra pegar direito, não. Ah, mas pra filmar esse... Sim, sim. Primeira e segunda parada obrigatória. Ainda mais pra quem vai fazer prova aqui, pô. Isso aqui é interessante, ó. Ali, ó. Tem uma linha ali no chão, ó. Tem outra lá. Aí tu vai e para ali na frente, ó. Igual aquele cara fez. E daí tu mete bronca. Primeira e segunda até o quebra-mola. Chegou no quebra-mola. Sobe, desce, acelera. Desenvolve a terceira. Lá na frente tu faz uma redução e entra aqui a direita. Ah, tudo pra direita. E o ponto... Olha aí a baquinha. Ó. Depois que você passa daqui, é senta pra direita o tempo inteiro. Desarmou a direita. Desarmou a seta. Desarmou a seta. Até o final. O tempo inteiro de seta. Porque a curva lá é aberta. Entendi. Entendi, entendi. Já pensou em você passar na prova do Detran de primeira sem perder nenhum ponto? Então pronto. Eu te convido a conhecer as nossas outras redes sociais e os nossos cursos que estão na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Basta você clicar no link aqui abaixo. Nós já ajudamos milhares de pessoas a realizar o sonho de dirigir igual a um profissional. Fala a verdade. Quanto custa a paz do espírito de saber que você vai aumentar em até 95% as chances de aprovação de primeira? Seja bem-vindo ao meu canal do Sou Volante e Autoescola Online. Eu não vou cegar enquanto você não aprovar. Eu não vou cegar